O Web TV Regional aqui ao vivo, tá? A gente tá aqui de frente a uma alteração na BR, certo? Palhozinho vermelho aí de placa H, WS6486, colidiu aí em contramão, rapaz de moto, pessoal tão ali, pessoal aqui já da... Resgate, sempre aqui em Guiapê, graças a Deus só escoriações, tem um meninozinho também, rapaz aqui. Primeiro socorro feita, só o rapaz que sofreu algumas escoriações, e aí o carro tá ali ainda aguardando a AMT, a vir pra fazer os primeiros procedimentos, tá ok? E aí, graças a Deus, o pessoal já tá sendo conduzido aqui pra resolver tudo.